Boa noite, amigas e amigos do canal História do Brasil como você nunca viu. Sempre um prazer, uma alegria estar com vocês todos aqui. Hoje estamos aqui com a presença honrosa do professor Weberson Grisosti, que atua, é matogrossense, teve a sua formação, estuda linguística, mas na verdade bastante mais literatura, vai poder falar aqui para a gente todo o percurso intelectual dele, a trajetória intelectual, mas também dos seus estudos e pesquisas, que é o que nos interessa de perto. E tem essa atuação aí, está no estado do Amazonas, a nossa grande Amazônia, a Amazônia não é o estado do Amazonas só, é esse grande, é quase que talvez a metade do Brasil. O Brasil é quase um país amazônida, aliás, o Brasil é um país amazônida. Então nós temos muito em comum, embora nós ignoremos muito nós, Rio e São Paulo, ignoremos muito essa dimensão amazônida do nosso ser. E ele vai falar aqui muito de um poeta, que não era poeta só porque era escritor, era jornalista, era etnógrafo ao modo dele, era um polímata, eram aquelas pessoas de quem a gente fala aqui no canal, que são completamente versadas em um milhão de assuntos, que é o nosso grande Antônio Gonçalves Dias. Um homem que deveria ser muito mais conhecido do Brasil, dos brasileiros, aqui no nosso canal todos vocês sabem o quanto a gente se empenha em dar a conhecer ao público brasileiro, os grandes brasileiros, os grandes homens e mulheres que fizeram o Brasil com o seu esforço, com o seu suor, com as suas lágrimas, não é? Mas também com a sua genialidade, o seu gênio, não é? Pessoas produtoras de conhecimento. Essas pessoas são hoje em dia ilustres, desconhecidas, a gente costuma brincar com esse paradoxo, não é? O fato de que tem nome na história, mas o povo não conhece a história, da história, a história dessas pessoas, é o caso da historiografia para nós historiadores também. Às vezes são pessoas que seriam fulcrais para entender determinados contextos históricos locais e regionais, né? Mas que, no entanto, a gente não conhece. Eu mesmo não sou nada especialista no Gonçalves Dias, então eu vou aqui auri conhecimento do nosso caro Grisóis, que é meu confrade lá do Instituto Histórico Geográfico do Maranhão, né? E foi por intermédio de quem eu o acessei. E vamos, então, ouvir de um especialista, um dos maiores do Brasil, sobre Gonçalves Dias, não é? A sua história, né? Literalmente, a história desse luso brasileiro tão empenhado que foi não só nas artes, na arte, na cultura toda, não é? Daquele Brasil nascente de 200 anos atrás. O bicentenário do Gonçalves Dias tinha que ser algo muito mais comemorado, não é? Estar dentro do bicentenário do Brasil, e assim como tantos bicentenários que vão ocorrer, estão ocorrendo agora, né? 22, 23, 24, 25, 26, 27, e o bicentenário do Gonçalves Dias teria que ser muito mais bem conhecido. Mas estamos aqui na Seara, que nos toca, e nesse pequeno, enfim, já pequeno, grande canal nosso, que é o História do Brasil, como você nunca viu. Então, meu caro Grizoschi, é com você. Bruno, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre Gonçalves Dias. É sempre um prazer para mim. Eu, agora, como sou professor de latim em estudos clássicos, o Gonçalves Dias se tornou muito mais um objeto de pesquisa do que do exercício da docência, né? Que eu tenho que trabalhar com os poetas latinos e também com a língua latina. Mas, a todo momento, eu trabalho, a nossa universidade aqui no interior, ela não tem pós-graduação, mas eu trabalho com iniciação científica e, todos os anos, eu tenho desenvolvido projeto sobre obras do Gonçalves Dias. Nós, durante, nesses últimos oito anos, nós fizemos oito projetos de iniciação científica sobre a dramaturgia de Gonçalves Dias. Então, tem algumas coisas para serem publicadas nesse sentido, e agora nós vamos começar um novo projeto, já saindo da dramaturgia, para trabalhar a Amazônia em Gonçalves Dias, acerca das viagens que ele passou pela Amazônia e as informações que ele coletou e que são muito desconhecidas por nós. Com certeza. Mas, então, você pode dar uma palhinha aí para o pessoal sobre os seus estudos de pesquisa desde o início dos seus estudos, de graduação, pós-graduação. Você sempre investiu nisso, não é? E também até enxergar a influência dos poetas latinos, não é? Enfim, da latinidade em Gonçalves Dias, não é? Bem, a minha paixão pelo Gonçalves Dias, ela começou quando eu estava no ensino médio e eu conheci um poema do Gonçalves Dias apenas, que era Ainda Uma Vez a Deus. E eu adorei esse poema, estava adolescente, no fervor da adolescência, né? E parafraseei, gosto de escrever poesia também, né? Aí, tinha um maranhense nessa época, usando uma frase que ele sempre dizia para mim, falando nele em vida e não em morte, porque ele, infelizmente, a Covid o levou, já com uma boa idade. Esse maranhense, ele foi de Codó para a fronteira do Brasil-Bolívia para servir o exército. E como eu disse para ele que eu tinha gostado do Gonçalves Dias, ele a todo momento recitava de cor, salteada, a canção do exílio, com muita alegria, com aquela emoção. E isso contribuiu, obviamente, para que eu gostasse ainda mais do Gonçalves Dias, né? Esse ambiente de fronteira que tem no nosso município, que eu morava nessa época, que era Vila Bela da Santíssima Trindade, tinha oito batalhões de fronteira, né? Então, é um ambiente muito nacionalista. E aí, isso arraigou ainda mais no meu coração, aquele desejo de servir a pátria e tudo. Porque passou com o tempo, né? Hoje eu sirvo de uma outra forma, sirvo a pátria, obviamente, através da educação. E aí, quando eu entrei na universidade, no curso de letras, na Unemate, eu entrei dizendo que eu trabalharia Gonçalves Dias. Essa vai ser a minha monografia. Só que os deuses não quiseram que isso acontecesse naquele momento. Eu acabei passando pela literatura latina, me apaixonei pela literatura latina, e acabei fazendo uma monografia sobre o anti-herói épico. Que era... O anti-herói épico era exatamente um estudo sobre a Elia, a Odisseia, a Eneida e o livro de Jó. Quando eu fui para Coimbra fazer o mestrado, então eu fui com aquela ideia do anti-herói. E ao ter contato com os estudos anti-épicos de Virgílio, eu disse, é aqui que Gonçalves Dias se encaixa perfeitamente. E aí apresentei a proposta para o doutor Carlos Assenso André, foi aprovada por ele, e aí nós desenvolvemos, então, num primeiro momento, uma pesquisa sobre os reflexos anti-herói épicos de Virgílio e o indianismo de Gonçalves Dias. Então eu abordei todas as poesias indianistas do Gonçalves Dias, neste que acabou depois se tornando também o meu primeiro livro sobre a dimensão anti-herói épica de Virgílio e o indianismo de Gonçalves Dias. Ali, em cada capítulo, eu analiso um dos poemas de Gonçalves Dias. E depois eu resolvi desenvolver uma tese de doutorado, estudando exclusivamente uma obra de Gonçalves Dias, que é muito pouco estudado, talvez seja o único estudo de fôlego sobre essa obra, que é os timbiras, que muitas vezes as pessoas confundem com o Ijucapirama. O Ijucapirama tem a presença dos timbiras, mas eu estou falando exclusivamente de uma epopeia inacabada, com dois mil e poucos versos, que é os timbiras de Gonçalves Dias, quatro cantos, né? E aí analisei os paradoxos anti-épicos da Ilíada brasileira, porque o poeta intitulou a sua obra, sim, em uma carta que ele escreveu para Henriques Leal, dizendo que ele ia escrever uma espécie de gênesis americano, uma criação recriada, uma Ilíada brasileira. E ao perceber, ao estudar, eu comecei a perceber que, na verdade, aquilo que ele se propunha a fazer como Ilíada brasileira estava muito mais perto de uma Eneida, porque assim foi a Eneida de Virgílio também, né? Primeiro, foi uma obra encomendada pelo imperador Augusto, que, no caso, Virgílio escrevesse um poema que rivalizasse com a Ilíada e a Odisseia. Os gregos, os romanos, eram maiores do que os gregos nas batalhas. Então, não era possível que os gregos fossem mais conhecidos pela sua Ilíada e a sua Odisseia. Os romanos também precisavam celebrar as suas conquistas, né? Então, por isso, o poeta recebeu um bom pagamento do imperador para que ele escrevesse essa obra. Bom, pensando nessa mesma esteira, no século XIX, o imperador Dom Pedro II se propôs a dar uma recompensa bem generosa, e já agora não me lembro quantos ele pagaria, mas era um bom valor, e o tratamento vitalício numa casa de misericórdia no Rio de Janeiro para o poeta que celebrasse um poema nacional. Então, veio... E aí ele foi, nessa época, chamado de o Augusto Brasileiro, o Dom Pedro II. E aí, cada poeta se candidatou a ser também o vigílio brasileiro. Ou seja, o Brasil, sendo maior do que Portugal, não poderia ser menor na literatura. E Portugal tinha os seus Lusíadas. O Brasil precisava de uns Lusíadas também. O Brasil precisava de uma Eneida também. Então, foi nessa esteira que Gonçalves Magalhães escreveu a Confederação dos Tamoios, que o Gonçalves Teixeira escreveu a Independência do Brasil, que o Porto Alegre escreveu o Colombo, e o Gonçalves Dias, os Timbiras. Fantástico, não é? Essa ideia da literatura épica como fundante para... Como é um grande auxiliar da fundação de um Estado nacional que, na verdade, necessitava do aspecto nacional, da nação. A gente tem essa crítica muito grande de Estado que vem antes da nação. Mas, na verdade, a nação é uma construção muito grande. Você já deve ter ouvido falar do Benedict Anderson, ou Comunidades Imaginadas, que é um clássico da historiografia. E as nações são comunidades imaginadas. Esses Estados nacionais, para eles serem nacionais, na verdade, eles desprezaram muito do que era regional. Então, é uma construção de área. Claro, hoje a gente tem outra perspectiva. Hoje, que esses Estados são consolidados, a gente pensa que o local e o regional são muito importantes. E são, de fato. Historicamente, nunca foi um esmagamento pleno disso. Sempre restou culturalmente algo. Mas, de fato, quando, no 19, estava fervilhando essa ideia de que o Estado nacional soberano deveria se livrar das amarras ancestrais, digamos, dessas ideias. Por exemplo, a própria união do Estado com a Igreja, que era, às vezes, impossibilitava uma concretização plena desse poderio do Estado. No caso, a literatura, esse lastro literário, era fundamental porque não havia isso. Então, a ideia de que, como você falou, Roma é maior do que a Grécia, então tem que ter a sua literatura épica condizente. O Brasil é maior do que Portugal, porque aí também entra o... A gente estava até falando antes, o antilusitanismo, que foi uma coisa muito utilizada na, digamos assim, na verborragia dos nossos heróis fundadores, dos nossos pais fundadores, em relação a Portugal, quando, na verdade, era todo mundo portuga do lado de cá. Mas é necessário, são movimentos, são os movimentos literários que são movimentos políticos também, e são movimentos artísticos. Então, é tudo muito fluido. Agora, de fato, é compreensível isso. Mas, então, conta aí. A influência latina específica no Gonçalves Dias e esse indianismo dele, que é muito comentado. A gente ouve muito falar, mas, de fato, a gente não conhece tanto. Bom, Bruno, você falou da questão da verborragia e também do antilusitanismo. E é interessante, porque, primeiro, esses poetas se formavam em Portugal. Gonçalves Dias é o exemplo disso. E depois que esse fazer literário, que deveria ser novo para os brasileiros, para se construir uma identidade nacional, genuinamente brasileira, ela foi ditada pelos próprios europeus. Sim. todo o artigo que foi publicado em uma revista, agora me fugiu o nome, pelo Alexandre Herculano, quando o Gonçalves Dias não era conhecido, e esse artigo é muito celebrado, porque foi ele que colocou o Gonçalves Dias em evidência. Nessa época, o Alexandre Herculano já era velho, já era conhecido pela crítica e pelas obras que tinha escrito, e ele identificou, não sei quem é o jovem, mas ele escreveu alguns poemas muito bons, e ele deveria ir nessa direção dessas poesias americanas. E aí, nessa ocasião, ele fala exatamente dos poemas indianistas. Tem um poema que se chamava Caxias, que, seguindo esse conselho do Alexandre Herculano, ao lançar a segunda edição, o Gonçalves Dias pegou esse poema e dividiu em dois. Uma parte continuou se chamando Caxias, e a outra parte, Deprecação, que é um dos poemas mais belos do indianismo gossalvino. Então, interessante isso. Primeiro é que, ao celebrar a sua poesia, buscando uma identidade nacional, ela passa por a imitação feita pela outra arte, aquela que eu quero negar. Entende? Ou seja, eu preciso fazer uma arte diferente da dos portugueses. Mas essa arte é um fazer literário. E esse fazer literário veio para o Brasil pelos portugueses. Então, eu utilizo a própria arte deles para fazer uma arte diferente, que, na verdade, está sendo pressionada pelo antigo colonizador. Porque, também, com Roma aconteceu a mesma forma. Nós precisamos fazer uma coisa diferente dos gregos. Como? Imitando os gregos. Fazendo maior do que eles. Entende? Agora, a questão... Quando nós falamos assim de... A diferença, por exemplo, quando Gonçalves Dias disse que ele faria uma ilíada brasileira, nós temos que pensar o que é esse poema. Nós temos aqui a celebração da guerra dos gregos contra os troianos e estes heróis, no caso, o Aquiles, que é o principal personagem da Ilíada, embora morra na história da guerra de Troia, na Ilíada, não. Na Ilíada, ele é o vencedor. Então, essa é uma história de vencedores. E Gonçalves... Bom, até aqui eu diria assim... Gonçalves Dias se enganou porque ele não produziu uma Ilíada brasileira. É um dos capítulos que... O último capítulo da minha tese... Eu falo exatamente sobre o fracasso de Gonçalves Dias. Porque ele intencionava mesmo escrever uma Ilíada brasileira, não teve fôlego para isso e nem sequer produziu nem de perto aquilo que poderia ser uma Ilíada brasileira. Ele, no máximo, se aproximou da Eneida. Daí nós temos que pensar o que é essa poesia. Essa poesia... O poema, né? Ele celebra os derrotados em uma batalha. Porque são os troianos... Enéas, ele não é um romano... Ele é um troiano... que perdeu a sua pátria para sempre... e ele está perambulando pelo mar à procura de uma nova pátria. Bem, quando Gonçalves Dias... ele explica como vai ser a sua Ilíada brasileira... ele coloca... embora nós não tenhamos chegado nesse ponto... de que os indígenas se dispersariam pela Amazônia. Ou seja, numa espécie também de... de Eneida. Só que enquanto os troianos fugiam pelo mar... os indígenas fugiriam no próprio território brasileiro. E nós temos uma pequena demonstração disso dentro do Ijucapirama... com o velho Tupi e o seu filho fugindo da costa para o interior e sendo feitos prisioneiros. No caso, o rapaz prisioneiro dos Timbiras. Mas nós também temos isso representado dentro do poema dos Timbiras quando... no quadro de Oropacém. Quando ele está fugindo da costa... porque dizendo que Itapu Itapera já os... os portugueses tinham ocupado a localidade... e ele chega trazendo também a morte para os Timbiras que estavam no interior. Então... é por isso que... o Gonçalves Dias vai se nomear como o cantor de um povo extinto. E aí, nesse sentido, ele se iguala a Virgílio. Porque Virgílio também está celebrando um povo extinto. Os troianos estão perdidos para sempre. Os indígenas, aqueles que o Gonçalves Dias tinha celebrado também estavam perdidos para sempre dentro da ideia da nacionalidade. Porque a nacionalidade era inimiga daqueles indígenas que o Gonçalves Dias celebrou. É muito diferente de um caramuru onde ele celebra a miscigenação. A miscigenação em Gonçalves Dias ela vai ser muito mal vista e isso num poema que eu até diria que tem um pouco de alto reflexo do próprio poeta é o Marabá. É bonita, tem os olhos de Anajá, mas é Marabá. E deixa eu te falar, esse fatalismo do Gonçalves Dias em relação à hipotética extinção dos indígenas, você falou aí alguma coisa de alto reflexão. O quanto de servia na subjetividade dele? quer dizer, você falou dessa mimesis em relação à Eneida e tal, você vê isso que ele queria fazer alguma espécie de comparação acreditando nisso ou você acha que foi só um recurso ou alguma coisa? O que você pensa? Porque eu não entendo, eu não sou o que você é, especialista em Gonçalves, então eu não sei dizer se ele acreditava nisso ou ele, não sei. Bom, Bruno, eu vou decepcionar algumas pessoas que acreditam que Gonçalves Dias era um indianista perfeito porque ele conhecia os indígenas e porque ele tinha descendência indígena e etc. Eu sou levado a acreditar pela quantidade de material que eu já li que Gonçalves Dias não teve contato com os indígenas até concluir as suas poesias indianistas porque, a bem da verdade, o poeta indianista morreu dez anos antes do poeta homem, né? Depois, nos últimos dez anos de sua vida, Gonçalves Dias se tornou um etnógrafo, viajou o interior do Brasil, aí sim ele teve algum contato com o indígena, mas dessa experiência nós não temos uma obra literária do Gonçalves Dias. Talvez até tenha escrito porque se perdeu muita coisa na sua morte pelo que o Henrique Leal diz, ele tinha ter concluído ou pelo menos feito dezesseis cantos dos timbiras, né? E isso ficou perdido. Mas, voltando ao assunto, eu comecei a desconfiar de que Gonçalves Dias não tinha tido tanto contato com os indígenas quando eu comecei a perceber algumas discrepâncias. Por exemplo, que os timbiras fossem antropofágicos, antropófagos, eles não eram. E depois eu acabei por perceber que todo ritual que está escrito no Ijucapirama foi copiado do Hans Staden, do livro Viagens ao Brasil. E esse livro, ele foi muito útil para a minha pesquisa porque eu li para aí uns 40 cronistas e ele foi já quase dos últimos e eu estava empenhado em descobrir todos os nomes, qual a origem de todos os nomes indígenas dentro da poesia de Gonçalves Dias, dentro do Ijucapirama. E havia um ponto em que ele falava sobre um personagem chamado Conian, esse Conian junto com Iperu e Iperu e Gepipó e Mambucaba. E eu não conseguia chegar a nenhum denominador com esses nomes, eles foram um dos últimos que eu descobri e eu ficava mas de onde Gonçalves já tirou esse nome? Tem que ter saído de algum lugar. Quando eu li o Hans Staden, eu percebi que o próprio quem já leu o Hans Staden sabe que ele não sabe escrever os nomes em português, ele escreve conforme ele ouvia, então em gênio, ele escreve em gênio com N-I e assim pode para dar um exemplo, né? Então quando tem uma personagem indígena muito famosa na nossa história que é o Cunhambeb, só que o Hans Staden escreveu Coneão aí separado Bebe. O Gonçalves Dias colocou esse personagem, rei dos festins. Um outro fenômeno é que Hans Staden é o único cronista que eu conheci que chamava os morubixabas ou os caciques de reis. que é um fenômeno interessante porque eles eram reis. Não era naquela concepção europeizada, mas eram. Eram eles que governavam suas tribos, né? E eles... São etinacas. São etinacas. Isso. E nesse ponto o Hans Staden é... como o Hans Staden chamava, esse é o único momento também que Gonçalves Dias chama uma personagem indígena de rei. Ou seja, está claro aqui a influência do Hans Staden. Mais adiante, Iperu e Gepipó são duas personagens. Mas Mambucaba que Gonçalves Dias coloca como personagem na verdade era uma aldeia. Que Gepipó era de Mambucaba. Então Gonçalves Dias também leu isso de forma... Talvez o alemão dele não fosse tão bom nessa época ainda, né? E ele copiou então essas personagens, né? Bem... Nesse sentido, Gonçalves Dias não tem nenhuma diferença quando nós compararmos ele com Gonçalves de Magalhães ou com José de Alencar. Todos eles eram indianistas de livros. Eles não tinham contato com indígenas. Na verdade, quem lê O Brasil e Oceania se for um indigenista vai ficar com raiva do Gonçalves Dias porque ele defende a catequização e a incorporação dos indígenas dentro de um plano nacional de desenvolvimento do país. Sim. Mas ele não está... Eu não... Bom, depende aí do indigênito. Ele não está fora de nada. Ele está totalmente... Se a gente usar o anglicismo em out, ele estava em pleno. É como a gente falou antes. O projeto de nação é um projeto que... Os projetos que foram pró-indígenas, mesmo eles, se diziam o seguinte, José Bonifácio, todos os pais fundais, diziam, os indígenas têm que, sim, se tornar brasileiros no sentido da comunhão nacional. Agora, não pode ser com violência, não pode ser com tudo que sempre se praticou contra eles, não pode ser roubando a terra deles, não pode ser... Agora, é por isso que eu te perguntei o quanto a subjetividade dele tinha na ideia da extinção dos povos indígenas. Por quê? E aí você respondeu com grande brilho. Por quê? Porque, na verdade, seria muito estranho se ele considerasse que eles iam continuar vivendo soberanamente, como na colônia ainda era possível. Porque na colônia, não havia unidade territorial. Então, os povos indígenas estacionados em determinados lugares eram até benéficos para Portugal. A gente sabe que isso, inclusive, vai depois, no futuro, com o Marão do Rio Branco, ganhar contornos inauditos com a ideia de dizer, ó, Nabucco também tinha tentado a mesma coisa. Olha, o Último Ocidente, esses índios eram brasileiros, queriam ser brasileiros e estavam garantindo a nossa fronteira. Mentira, né? Tudo isso é retórico, tudo isso é argumentação. mas a gente, quando nossos antepassados portugueses lançaram mão disso para defender, né? Alguns, né? Defender os direitos de povos indígenas é porque justamente eles estavam servindo a colonização. Só que, no XIX, não é isso que se dá. No XIX, é a necessidade, não é? Da nacionalização de tudo, não é? Do território, do império, literalmente, o Brasil até, inclusive, se tornou império, né? do império com o poder mesmo se estabelecer em todo o território. Os indígenas, eles vão sendo gradativamente assimilados e, quando não mortos, mesmo roubados das terras, essa coisa toda. Mas por isso que eu te perguntei, porque fica uma coisa vaga, né? O indianismo, em Gonçalves Dias, ele é fulcral para entender esse personagem, e aí, a seguir, já vem a pergunta que eu vou te fazer. Mas, no fundo, a gente não sabe de que indianismo a gente está falando, porque a gente está falando do romantismo brasileiro, que é um romantismo indianismo, como você falou, o José de Alencar também, mas parece, porque as pessoas não estudam o romantismo, como escola, como... E parece que você... Romantizar, o próprio termo no senso comum, significa açucarar. E não é bem isso, né? Não é bem isso, não é açucarar, na verdade. Enfim, vai de tudo um pouco nisso aí, na criação do romance, não é? E na criação dessas narrativas também, como você lembrou, épicas, né? Mas, para você poder continuar falando sobre isso, eu queria te perguntar isso. Quais são as biografias e qual a melhor do Gonçalves Dias, que você indicaria aí? Nossa! Depende, eu acho que tem duas boas biografias, uma está mais fácil, porque foi publicada recentemente, republicada recentemente pelo Senado brasileiro, pelo Senado Nacional, do governo federal, eles têm um trabalho brilhante, com muitas obras publicadas, e uma edição muito boa, ela é da Lúcia Miguel Pereira, essa é a melhor biografia para alguém que não conviveu com o Gonçalves Dias e que consegue fazer uma leitura do que os amigos na época disseram, e ela tem mais independência para fazer uma crítica, e sobretudo porque ela é mulher. O Gonçalves Dias, ele é muito romantizado por causa do Ainda Uma Vez a Deus, esse amor à Ana Amélia, mas quando nós falamos, se nós falarmos aqui sobre o homem casado com o Dona Olímpia, é uma outra pessoa, né, e a quantidade de namoradas que ele tinha em vários lugares, etc, a Lúcia Miguel Pereira ela faz uma boa crítica nisso, né, mas eu gosto de uma biografia que é da sua época e eu acho que nós devemos muita coisa a ele é a do Henriques Leal. Na verdade, eu diria que até hoje ninguém superou o Henriques Leal em termos de ser um entusiasta Gonçalvino, né, foi ele quem pegou as obras póstumas de Gonçalves Dias e publicou em oito tomos, né, oito tomos várias obras que nós não conheceríamos se não fosse o Henriques Leal. Por exemplo, o Meditação, que é um poema que foi resgatado pela crítica literária, tem um livro do professor Wilton Marques, tem vários artigos, tem um capítulo da minha tese que eu me dediquei sobre esse esse poema, que na verdade é uma prosa poética, né, ele só aparece totalmente publicado nas obras póstumas. Jamais poderia ter sido publicado com Gonçalves Dias vivo, porque ele faz uma crítica ao imperador, à política e ao império. A gente até pode falar um pouquinho sobre isso depois. Deixa eu retornar só o meu raciocínio aqui. Ah, sim. E também ele dedicou quatro tomos sobre chamado, né, o Panteão Maranhense, onde ele escreve sobre vários maranhenses importantes de sua época, né, e o terceiro tomo, ele é inteiramente dedicado a Gonçalves Dias e tem umas 700 páginas, né. Eu até lamento de uma das coisas que eu pensava em fazer antes de ser professor de latim estudos clássicos é que talvez eu pudesse uma hora desenvolver uma pesquisa e resgatar parte dessas produções do Henrique Leal e voltar com elas ao público, né, porque eu acho que seria importante republicarem esse Panteão Maranhense, o terceiro tomo. Até para conseguir essa obra é muito difícil. Eu, na época que eu estava em Portugal, eu disse eu preciso ler essa obra e eu, todo lugar que eu procurava eu não encontrava e eu encontrei nos Estados Unidos mas, para ter acesso a esse PDF era preciso estar dentro dos Estados Unidos aproveitei que uma amiga viajou para os Estados Unidos ela fez o download para mim e por isso eu tenho esse PDF e pude e pude lê-lo, né. Mas é um agora tem um outro entusiasta que ele não não escreveu uma biografia mas ele deixou muita coisa reunida sobre Gonçalves Dias se chama Manuel Nogueira da Silva na Biblioteca Nacional tem um 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 calhabaço assim dessa grossura que no centenário de nascimento do Gonçalves Dias ele reuniu vários artigos de vários jornais e revistas que ele conseguiu encontrar e ele recortou colou numa numa folha e colocou os créditos né a como que eu diga a bibliografia de onde era aquele texto e isso está lá inédito ainda não deveria ser publicado né infelizmente o Amazonas é muito longe do Rio de Janeiro se eu tivesse oportunidade de passar um tempo no Rio de Janeiro eu gostaria de copilar essas obras porque eu acho que é uma pena porque é uma contribuição imensa enfim mas biografia eu ficaria nessas duas entendi não mas aí você acabou de narrar para a gente parte da sua missão né a gente começou falando sobre o amor à pátria parte da sua missão a biblioteca nacional tem um trabalho assim como o senado federal também que é como você comentou o senado federal relança né coisas grandes obras a biblioteca nacional tem mais do que isso aliás os grandes acervos do Brasil né porque eles têm o papel justamente de dar ao público aquilo que está escondido neles né claro não há investimento maciço nisso mas havendo os projetos a coisa anda né e hoje em dia tudo que envolve os direitos dos povos indígenas os direitos da das comunidades negras afrodiaspóricas toda toda tudo que envolve a colonização como um todo né existe também todo esse movimento decolonial e tal tudo que envolve isso na verdade eu acho que ganha uma importância redobrada né agora no caso do você falou da Lúcia Miguel Pereira que aliás é grande estudiosa de tanta coisa né fantástica né eu pensei quando você estava falando né de outra missão né que você também estaria inserido que é uma uma biografia histórica atual né isso é impressionante eu fico muito impressionado como que essas coisas não existem né o Brasil é o país que é isso Mary Delprior é amiga minha essa semana até a gente deve gravar pro canal dela que ela me pediu mas eu fico muito impressionado né a gente as biografias históricas no Brasil elas não existem e é uma coisa impressionante porque tinha que você chega a qualquer país ela comenta isso vai a qualquer país europeu chega nos Estados Unidos também se você procurar uma biografia do George Washington nos Estados Unidos não vai ter uma vai ter mil não vai ter uma biografia vai ter mil biografias né se você chegar no Brasil e quiser a biografia do José Bonifácio ou do Dom Pedro I Herodona Leopoldina que são esses pais fundadores aí mais conhecidos não vai ter mil nada não vai ter mil nada por exemplo você falou da Lúcia Meio Pereira o Otávio Tarquino de Souza né que é o autor o biógrafo de Dom Pedro da maior biografia que se tem de Dom Pedro primeiro três volumes e tal é o grande é o que sobra né de grande autoridade na biografia do Dom Pedro mas por quê? porque nunca depois fizeram isso também não fazem né biografias históricas de grande claro porque tem essas coisas que são mais corriqueiras mais pra venda populares mas não é isso né a biografia histórica são volumes né você pega aí dois ou três volumes pra biografia histórica de alguém do Brasil da história do Brasil e não há e o Gonçalves Dias me parece que não haja também né tirando o texto que a Lúcia e como você falou o contemporâneo não é o Henrique Leal mas tirando isso quer dizer você não tem uma biografia hoje em dia de cunho histórico barra historiográfica né inserindo o Gonçalves Dias num contexto absurdo que é o contexto da da ereção do Estado Nacional brasileiro não é e da construção dessa nacionalidade brasileira do oito cientista né mas você tem uma tem uma uma biografia pequena que é do Afonso Arinos né sobre o Gonçalves Dias mas eu digo assim é que depois da 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 obra do Henrique Leal de grande destaque é só mesmo a da é biografia não daí uns 70 anos então já passou da hora mesmo de de aparecer uma uma boa biografia e quando você dizendo sobre essa comparação com os Estados Unidos eu vou ficar aqui um pouco na América do Sul eu queria na época é conhecer as as poesias épicas dos nossos vizinhos né porque quando eu comecei a entender que o indianismo na verdade ele não era um movimento é o romantismo né esse resgate a a a romantiga o renascimento e tal então era um retorno às nossas origens e aí isso contaminou todo o continente europeu e também que teve lá a sua própria forma de de resgate da sua cultura mas também aqui todo o continente americano né então eu fui atrás de conhecer algumas obras dos Estados Unidos e aqui na América do Sul e aí quando eu falei para um amigo argentino que estava na na em Coimbra né que eu queria comprar o Martim Ferro ele disse não vou conseguir um um evento para você participar lá em Códova e aí você compra o Martim Ferro que você quiser eu achei que ele estava brincando e quando eu cheguei eu tinha assim eu podia escolher nas bibliotecas nas livrarias que eu passava que Martim Ferro que eu queria se eu queria com broxura se eu queria simples porque tinha desde o mais caro até o mais barato sem mentira nenhuma tinha assim umas 10 a 15 diferentes versões do texto do Martim Ferro olha eu vou fazer esse desafio qualquer pessoa que estiver ouvindo vá a uma livraria grande na sua cidade e procure lá uma poesia nacional um um poema épico nacional lá o Caramuru o Uruguai é é a coisa mais difícil os timbiras é muito difícil você encontrar confederação de tamoios vamos procurar uma confederação de tamoios nova é difícil nós não temos uma tradição literária infelizmente ela acaba ficando restrita e eu acho que nós temos muito a aprender com os nossos vizinhos e é essa valorização também dos nossos homens da nacionalidade Gonçalves Dias eu ouso dizer talvez algum alguém discorde do que eu esteja que eu vou dizer mas pra mim é o poeta da nacionalidade é o maior poeta da nacionalidade do Brasil é o único poeta que nós vamos encontrar uma frase e aliás eu diria a maior poesia nacional se chama a canção do exílio você vai encontrar uma frase da canção do exílio no hino nacional nossa terra tem mais vida tá sempre lá entre aspas nossa vida mais amores e aí tem tem um trechinho que está em aspas porque no hino nacional ela modifica nosso bosque tem mais vida nossa vida no teu seio o autor incorpora esse termo no meio e também na canção do expedicionário por mais terra que eu percorra não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá e é curioso porque assim no Maranhão e acho que todo maranhense sabe dizer pelo menos as quatro primeiras estrofes da canção do exílio então eu acho que esse poema ele deveria ser mais celebrado porque ele é da nossa nacionalidade e esse poeta ele é o poeta da nossa nacionalidade mas infelizmente o descaso para com a memória de Gonçalves Dias ela é muito muito grande o descaso se você se nós formos a a Caxias por exemplo procurar eu tenho um artigo que é a telemaquia miarinense assim como o telemaco saiu a procura de de seu pai no final na obra na odisseia em em 2013 nas comemorações dos 190 anos de Gonçalves Dias a professora de Lercy Adler e o Leopoldo Vaz fizeram uma caravana em que eu tive a honra de participar pelo interior do Maranhão e era como se nós estivéssemos procurando os rastros de Gonçalves Dias e era uma coisa que eu tinha feito em em Coimbra né pegava a biografia e dizia não ele morou em tal rua onde é essa rua onde que está esse endereço porque em Coimbra tem vários lugares que tem placas aqui morou fulano de tal sim quer dizer e o Brasil nunca se preocupou em pedir uma placa Gonçalves Dias lá em em Coimbra por exemplo né aliás até aqui no Brasil a gente tem a rua Gonçalves Dias em no Rio de Janeiro que é onde ele morou a rua dos Latoeiros se você procurar onde ele exatamente ele morou na rua dos Latoeiros não há nenhuma placa sinalizando né então não falta muito pela memória do poeta sim e você estava falando do dos maranhenses saberem as quatro estrófes e eu estava me lembrando do exílio canção do exílio né e o exílio eu me lembrei disso fiz uma associação o exílio da família imperial brasileira eu não sei se você sabe que dona Isabel do Brasil a princesa Isabel né como é conhecida é os netos eles declamavam a canção do exílio imagina e aí era uma sessão de choro porque quando eles começavam a falar né que eles eram ensinados a falar em português e a falar então dona Isabel chorava compulsivamente né então você falou isso imediato eu me lembrei dessa cena que aconteceu várias vezes lá no exílio Isabelino né como a gente fala aqui nesse livro né que Fátima e eu produzimos que é o Alegria e Tristeza mas então só pra pra gente caminhar aqui pro fim você já deu esse esse panorama né da ausência na verdade né dos estudos e pesquisas sobre Gonçalo e Desdarduzindo isso para um público geral um público mais amplo que é uma o que é uma né uma hecatombe no nosso no nosso no nosso na nossa que não existe né essa veneração pelo panteão nacional a gente tem uma dificuldade né a gente tem muita dificuldade com a nacionalidade né o brasileiro é um povo que tem dificuldade com a sua nacionalidade né mas enfim o tema não é esse então não dá pra gente ficar falando só nisso mas tem tem dificuldade há um complexo famoso complexo de vira-lata né de que os autores muitos autores já falaram mas não entrando nisso e ficando só pra você né pra você encerrar seu sua sua apresentação nosso nosso debate aqui maravilhoso queria que você comentasse isso quer dizer o Gonçalves Dias me parece você falou uma coisa muito importante o Maranhense dá muito valor ao Gonçalves Dias então eu queria que você comentasse esse aspecto pra encerrar quer dizer será que a gente permanece acreditando que esses grandes poetas o Gonçalves Magalhães é muito menos lembrado do que ele mais ainda né imagino mas será que a gente permanece nessa ignorância de nós mesmos né do Brasil pelos brasileiros achando que esses poetas esses literatos esses grandes né os historiadores a seu modo são algo da região e não algo da nação algo do país e isso é muito curioso né porque eles trabalharam por essa nação mas é estranho como na verdade eles não se traduzem hoje em ícones nacionais né porque também o brasileiro né volta a dizer tem um problema com a nacionalidade e aí é ele não lembra muito os ícones nacionais do passado de quando o Brasil nasceu de quando o Brasil se ergueu né tem um problema com isso né isso tem muito a ver aí eu como como estudioso né da transição do século XIX pro XX isso tem muito a ver com a república né porque a república ela ela quis dizimar também né o passado imperial e colonial e aí com isso a cultura uma cultura que sempre quis avidamente tudo que vinha né seja França seja Estados Unidos depois fica carente não é dos heróis nacionais né e eu eu vejo muito disso né mas claro que não é só isso né é muito mais então eu queria que você encerrasse falando sobre essa essa hipótese aí né do Gonçalves Dias então ser um herói maranhense e não ser um herói brasileiro em tese né bom primeiro nós vivemos uma fase de nacionalismo equivocado foi tomou conta do Brasil e e ao mesmo tempo você dizer se nacionalista ou do resgate das ideias nacionalistas pode também ser mal interpretado talvez por quem também não queira entender do que é que nós estamos falando né porque às vezes ao redor dessa ideia do nacionalismo há também uma uma ideia opressora do que é o diferente ou das minorias e assim é por diante né mas é é é é óbvio que se nós pegarmos a poesia do do Gonçalves Dias como qualquer outro poeta de uma outra época nós vamos enxergar muitas coisas que hoje não são mais é admitidas né Monteiro Lobato é um é um exemplo de um clássico que tem sido é é criticado pela por aquilo que ele escreveu né então é óbvio que aquele indianismo pensado pelo Gonçalves Dias hoje não é essa imagem do indígena que nós temos né é é uma é uma imagem equivocada como eu já disse em parte influenciada pelos livros que ele leu é em parte porque o o indígena ele você tinha tocado no ponto de que o o indígena fazia parte dos planos da colonização é com essa ideia que eu começo a minha tese e termino a minha tese eu coloco no início uma descrição de uma de uma imagem é é uma estátua que o Carlos Chaga se não me engano eu posso ter enganado no nome em que é um indígena segurando um cetro e um brasão com o império um brasão não é um escudo com o brasão do império do Brasil isso 1862 essa estátua né e lá no final da minha tese eu me lembro que de 1545 existe uma uma imagem que se chama o planisfério português que está no Museu Nacional da Áustria é um indígena segurando um brasão um um escudo e no escudo tem o brasão do reino português e também o cetro né então quer dizer o indígena ele fazia parte dessa da da colonização sem ele os portugueses não teriam sem os aliados ele não teria se fixado no 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 território nacional e quando nós pensamos também em fazer uma literatura nacional é para o indígena que nós nos voltamos né e aí o Gonçalves Dias para aquele indígena que morreu no campo de batalha mais um exemplo desse indígena é o Tabira no seu poema né e ele é um poeta ele é um indígena um chefe indígena aliado dos portugueses então também o Gonçalves Dias dá essa dimensão do indígena que se aliou à colonização embora talvez seja um caso único né bom eu eu estou desvirtuando um pouco porque eu acho que eram algumas questões que eu também gostaria de elencar mas é uma pena que no Brasil os brasileiros tenham dificuldades com leitura de poesia eu digo poesia e colocaria também por exemplo teatro dentro dessa ideia né quem que vai à livraria e compra o alto da compadecida do Ariano Soassuna só para dar um exemplo normalmente é um estudante de letras ou de teatro alguém que está estudando aquela área lá mas por conta própria entrar numa livraria e dizer quero comprar um livro de poesia desse poeta ou daquele outro eu vou dizer dos poetas celebrados que dirá daqueles que não são conhecidos pela crítica nacional né então para já nós temos um problema com a quantidade de leitores que realmente se interessam por poesia talvez porque não conseguem compreender e aí nesse sentido a canção do exílio ela é muito simples qualquer pessoa com sem grau de leitura consegue entender o que que o poeta escreveu e talvez por isso ela seja um poema que consegue falar com todas as gentes né desde o mais entendido até os aos menos entendidos o descaso público com a memória da dos nossos dos nossos ícones nacionais então tudo isso coopera para regionalização da dos poetas né e embora embora o Gonçalves Dias seja um poeta nacional mas eu sem sombra de dúvida ele é muito mais celebrado no Maranhão do que no restante do Brasil eu passei pela graduação normalmente quando se estuda indianismo estuda-se as obras do José de Alencar e fica nisso né o que é feito de poesia é muito pouco sim concordo totalmente bom meu caro é isso aí se você quiser fazer suas considerações finais e a gente se despede aqui do nosso público hoje a gente não está fazendo o estilo do canal que é a live né como diz o povo de brincadeira live ao vivo a gente está fazendo uma gravação pelas agendas né de todos nós mas foi ótimo eu acho que o pessoal vai gostar muito então você querendo dar suas considerações eu acho que o bicentenário de Gonçalves Dias ele sofre talvez nós tenhamos sofrido nesses últimos quatro cinco anos ou nos últimos dez anos tanto que o bicentenário da própria independência do Brasil foi um elemento apagado né marginal marginal e era um evento que nós esperávamos muito nós das letras esperávamos que pudesse acontecer alguma coisa como foi por exemplo na semana da arte moderna em 1922 então quando aí eu quero resgatar para finalizar eu quero resgatar aqui um trecho que está na mais ou menos eu vou dar mais ou menos aproximada aqui no livro três dos timbiras do Gonçalves Dias lá pela estrofe de número 60 ele escreve sobre o que a nossa geração vai deixar para a posteridade então a geração de 1922 deixou para a gente a semana da arte moderna fizeram toda uma reflexão sobre a produção nacional em todos os sentidos artísticos né no bicentenário da nossa independência e eu acho que nós não deixamos muita coisa de útil para as próximas gerações e logo nessa esteira chega o bicentenário do Gonçalves Dias eu vou para o Maranhão no dia 4 de agosto bastante ansioso com essa com essa viagem nós vamos passar alguns dias lá nessas comemorações do bicentenário do poeta e eu acho que essa é uma ocasião para nós resgatarmos a memória do poeta fomentarmos a leitura e realmente observarmos o que é a verdadeira nacionalidade porque aquela imagem que nós temos por exemplo do no nosso hino nacional os brasileiros quando cantam essa parte verás que um filho teu não foge a luta são valores nacionais que Gonçalves Dias soube representá-los muito bem dentro da sua poesia nós vamos encontrar a despeito do Ijucapirão onde o sujeito chora diante da morte mas nós vamos encontrar na canção do ídio o Gonçalves Dias dizendo não chores que a vida é luta renida viver é lutar a vida é combate que os fracos abate e os fortes só faz exaltar ou a imagem do Tabira uma imagem célebre épica do indígena cravejado de setas e uma delas atingiu o olho ele arrancou a seta e a seta saiu trazendo o olho pra fora e ele levantou a seta com o olho pra cima e gritou basta vir por matar vos um só então quer dizer são os valores da nacionalidade que o poeta conseguiu transmitir então a canção do exílio ela é o símbolo máximo da nossa vida idílica se eu pudesse dizer assim o poeta realmente estava com saudades do Brasil nessa época enfim eu espero que seja e eu percebo que nesses últimos anos também nós resgatamos muito da imagem do Gonçalves Dias eu escrevi uma dissertação e uma tese tem a Renata professora Renata Lima do Instituto Federal do Maranhão ela escreveu também uma dissertação na Universidade do Porto e depois uma tese sobre as correspondências do Gonçalves Dias já na Universidade Federal Fluminense então há outras pessoas efetuando trabalhos acerca do poeta e eu espero que isso seja uma oportunidade para nós celebrarmos a verdadeira nacionalidade com um verdadeiro poeta muito bem e agradeço a gente participar tá ótimo meu caro pessoal então é isso muito obrigado 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 a você obrigado a você é prazer então estar aqui com o professor Grisosti que tenhamos outras oportunidades de falarmos e também nos encontrarmos e que fique aí esse 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 tom missionário já da fala do Grisosti em relação a esse encontro é um encontro que a gente tem que ter com a nacionalidade né com tudo que ela tem de de nefando mas com tudo que ela tem de brilhante né hoje eu acho que você quase comentou sobre isso nesse final a gente tem um pessimismo muito estranho em relação a nós né como se as outras nações fossem lindas e maravilhosas e a nossa não né imagina né as nações tem uma história tórrida né todas elas então acho que esse encontro com a nacionalidade esse encontro é um encontro com nós mesmos né Bruno se me permite eu vou dar um exemplo aqui quando os quando os neozelandeses tiveram a oportunidade de votar pela bandeira nacional estranhamente eles decidiram por manter eu estou dizendo estranhamente olhando como um brasileiro né por manter o símbolo do Reino Unido na bandeira deles dizendo não isso aí é a nossa origem deixa aí quieto né no Brasil com o advento da república nós mantemos as cores que estavam lá no império que nós sabemos muito bem o que representa o verde e amarelo e passamos a ensinar as nossas crianças de que o verde é isso que o amarelo é aquilo negando as nossas origens eu acho que nós precisamos é reconhecer todos os erros que nós cometemos enquanto nação mas reconhecer também as nossas origens esse verde e esse amarelo ele está aí por esta razão e faz parte da nossa construção identitária e é isso sim é o nosso problema que a gente falou aqui o nosso problema o encontro com a nacionalidade né a dificuldade de se reconhecer como uma nação que tem problemas e tem soluções né que tem erros e tem acertos né é história é história é que as pessoas tem dificuldade eu acho com a história a história da nação também é a história de todos nós né nós todos somos seres históricos né e a história da nação perpassa a nossa né mas há essa dificuldade sem dúvida isso aí meu caro obrigado de novo obrigado a gente ficar aqui conosco assistiram e até a próxima e até a próxima